Gente, vim aqui rapidinho hoje mostrar pra vocês um pouco da decoração da festa fantasia que a gente fez no carnaval Foi uma festa maravilhosa e eu queria fazer uma decoração com o que eu tivesse em casa sem gastar nada Então vou mostrar pra vocês como ficou a festa com essa luz iluminando minha cabeça Vou mostrar pra vocês como que ficou a festa, ficou muito legal E vou mostrar as pessoas que vieram e suas fantasias, tá? Vamos lá que eu vou mostrar primeiro a decora Logo na entrada da casa eu fiz uma área pra as pessoas tirarem foto quando forem chegando E aí eu pendurei fitas e fiz uma máscara, uma coisa assim bem simples Pendurei umas coisas no coqueiro E essa foi a área onde a gente fez a festa, né? Pendurei um monte de fita na árvore e até o negócio de colocar a mangueira não escapou do enfeite Foi bem simples de pendurar isso aí, coloquei luzes também, só esqueci, né? De tirar foto à noite E aí são pedrinhas presas em TNT pra fita não ficar voando Nas mesas eu coloquei esses enfeitezinhos feitos com bola de isopor e fita presa com alfinete Coloquei areia, plantejoula e cola A mesa, o que é que eu fiz nessa mesa? Aproveitei um monte de retalho colorido que eu tinha, ó E pra poder cobrir a mesa E as máscaras eu fiz com plaquinhas de isopor Tudo que foi lugar eu saí pendurando coisa de carnaval Aí como é carnaval é permitido muita coisa colorida, né? Que a intenção era exatamente essa Que ficasse bem colorida E ó, como eu fiz as toalhas da mesa Cortei um círculo de malha e preguei elástico, ó Fica bem legal, fácil, esticadinha Aqui logo na entrada da casa pendurei mais negócio E vamos dar uma geralzinha pra vocês verem como ficou Que o importante é que todo mundo se divertiu Eu tinha esses vidrinhos coloridos, botei umas flores artificiais velhas Mas no geral ficou muito bonito E pendurei também junto com lâmpada Ó a lâmpada lá em cima Deu um efeito muito bacana à noite Muito bacana Eita, que a gente chega a ficar tonta com essa câmera E as máscaras que eu falei rapidamente, ó Cortei de folha de isopor Dessas que vem com queijo Pintei, joguei purpurina Aqui peguei uma caixa Enfiei um monte de bolinha de isopor E mais uma máscara O mais importante disso tudo foi que eu não gastei nada Pra fazer essa arrumação Aproveitei tudo que eu tinha em casa E pra não dizer que eu não comprei nada, nada, nada Comprei umas três fitinhas A vermelha e azul e amarela Que também é baratinho E as pessoas vieram bem fantasiadas Bem assim no capricho Como eu tô gravando no celular Fico sem saber pra onde é que eu olho Mas eu acho que é pra cá E aí Vou mostrar agora as fantasias de cada um Pra vocês darem uma olhada Como ficou bem legal Eu fui de um improviso de cigana Cigana, né Aquiles, um improviso de cigano Misturado com seu peru Mas vamos lá que eu vou mostrar a todo mundo A primeira que eu vou mostrar é a Zaida Ela falou que era fada frustrada A fantasia dela Rosângela e o marido Ela de cigana e ele de muçulmano E essa roupa ele comprou lá mesmo Nas Arábias Patrícia, não consegui identificar Qual era essa fantasia dela Mas é uma fantasia de alguma coisa E ela ficou fazendo pose Aquiles, mano, na lipe na bunda Maria do Carmo, de bruxinha Inclusive, ela foi a ganhadora do desfile Que eu terminei não gravando Porque tava escuro Lurdinha e suas netas As crianças adoraram a festa Apesar dos confetes que ficou proibido E aqui Lurdinha sozinha de palhacinha Lurdinha, gente, ela é super alto astral Ela é a minha vizinha aqui do lado E ela é super divertida Patrícia e Emerson Olha só essa fantasia de Emerson Ele ficava na porta esperando todos os convidados E quando abriu o portão Ele fazia burro E Patrícia ficou linda com essa fantasia De diabinha O povo animado Viu com esse negócio de fantasia Eu e Bi Eu de cigano Uma roupa toda improvisada E Aquiles uma mistura de cigano Com seu peru Houve a fantasia que disseram que era dele Aqui, Gardenia, Parafuso, O Neto e Uma Amiga Chegaram já bem mais tarde Mas deu tempo de tirar a foto Loriane de Coelhinha E Jotinha de uma mistura de Christian Grey com Batman Mas ficou linda Todos os homens posando para as fotos Eu trabalho tirar foto desses homens E agora a foto de todas as mulheres Ainda tem mulher que faltou aí Que chegou bem mais tarde Lurdinha mesmo não tá aí Mas ficou muito legal Foi assim, é uma festa que a gente não gasta nada Porque funciona da seguinte forma Cada pessoa que vem Traz um prato e traz o que vai beber No final das contas A gente tem bastante comida Bastante bebida Todo mundo se diverte E não pesa no bolso de ninguém Amo fazer festas assim Esse ano eu quero ver se eu faço mais algumas festas temáticas Sempre nesse estilo de não gastar E todo mundo se divertir Espero que você tenha gostado Clica aí em curtir Divulguem nas suas redes sociais Uai Foi um negócio que despencou aqui Desculpa E espero que sirva de inspiração Pra você Pra quando for fazer alguma festa Tá bom? Clica em curtir Beijo Tchau gente Olha a luz Tchau 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 Tchau